Eu estou achando alguma coisa meio confusa com todo o respeito dos nobres vereadores e vereadoras. Porque até então, a discussão era, no projeto anterior, das professoras, dos funcionários, que era necessário tirar aquela meia passagem, porque quem paga é o restante dos usuários e que isso baratearia a passagem de todos. E aqui eu reitero também a palavra que o vereador, meu colega Lucas, colocou. O Partido dos Trabalhadores, a esquerda, vereador Marcon, não trabalha no canetaço, pelo contrário, a gente está apresentando emendas e nós entendemos da mesma forma que não deve ser usuário de passagem que pague as gratuidades, os descontos, os benefícios dos demais. Por isso, desde o início, nós falamos em subsídio do governo municipal e mais. Eu acho que o prefeito está apressado para votar esses projetos, para diminuir a passagem, que era uma proposta de campanha, mas está esquecendo que pode fazer lei criando subsídio municipal e pode e deve logo criar o plano de mobilidade urbana para o município de Caxias do Sul, que isso vai pensar a cidade como toda e o transporte inserido nisso, que já está há muito tempo o município de Caxias devendo este plano. Mas eu queria entrar em colocar essa questão da contradição. Seu objetivo aqui é baratear a passagem para as pessoas que usam, eu não entendo, com todo respeito, a intervenção da vereadora Tatiane, do vereador Bressan, do vereador Marcon, que falam que nós precisamos ter uma licitação atrativa. Porque das duas, uma, se isso entra no cálculo da tarifa e este cálculo é repassado por aqueles que pagam a passagem cheia, que são os desempregados, que são os autônomos, que são aquelas pessoas que não têm mais carteira de trabalho assinada, vai baratear para essas pessoas. A empresa não vai perder nada. Eu acho que esta era, por isso, gente, por isso, colegas, que nós precisamos garantir essa lei. Porque essa lei garante que este valor, que não vai mais ser pago pelas empresas, seja ela qual for, a nossa emenda, seja ela qual for, este cúmputo vai entrar no cálculo da passagem. Aí nós estamos garantindo uma diminuição considerável da passagem. Agora, a gente quer tirar um benefício de menos de mil pessoas, de 600 e poucas pessoas, para baratear a passagem, e quer dizer que vai isentar a empresa, tanto com o imposto, o ISSQN, como a taxa de gerenciamento de 1%, para tornar atrativa a licitação para as empresas. Então, vai baratear ou vai aumentar o lucro das empresas? Por isso que nós temos que constar essa emenda. E outra, não está claro na lei, no projeto de lei. O projeto de lei, ele fala apenas um artigo, isentando o imposto de qualquer natureza, e a taxa de gerenciamento e tal, e quando entra em vigor. Se tem alguma coisa escrita na exposição de motivo, na exposição de motivo eu posso escrever qualquer coisa. Ela não integra a lei. Então, nós precisamos, enquanto vereadores e vereadoras responsáveis e comprometidas com a diminuição da passagem, já que todo mundo quer isso, que isso esteja no projeto de lei. Eu não vejo, assim, algum argumento de por que não constar se é esse o objetivo do prefeito. Muito obrigada. Encerrada a discussão. Para declarar o voto, senhor presidente. Em votação.